A Secretaria Estadual de Educação possui duas escolas da rede estadual de ensino do ensino médio em Timbiras, o Centro de Ensino Paulo Freire e o Centro de Ensino Newton Neves. Para saber como é que vai funcionar essa questão da pré-matrícula no site da SEDUC, a gente conversa agora com o professor Walter, que é gestor da escola Paulo Freire. Professor, antigamente esse processo seletivo, as vagas eram ofertadas na própria escola, havia uma certa disputa, hoje o site faz essa seletiva de maneira bem mais facilitada e o aluno garante a sua vaga assim que faz a sua inscrição. Gostaria que você explicasse passo a passo como é que vai funcionar. Isso. A grande preocupação dos alunos que concluíram o nono ano é a procura da vaga nas escolas, tanto aqui no Paulo Freire quanto no Newton Neves. E aí a gente já andou, nós, a equipe gestora de ambas as escolas, já fomos nas escolas de nono ano, conversando com os alunos, explicando qual o procedimento e nós estávamos aguardando somente a data. No dia 28 foi expedida a portaria de número 1317, que regulamenta o processo de pré-matrícula e matrícula na rede estadual desse ano de 2023. E ontem, através do edital 02-2023, saiu as diretrizes desse procedimento de pré-matrícula. Então, como é que vai funcionar? O sistema da SEDUC, ele vai abrir para a pré-matrícula no dia 9 de janeiro até o dia 13, certo? Onde o aluno, o responsável do aluno, pode fazer essa pré-matrícula em qualquer lugar que tenha acesso à internet. O aluno pode estar em Timbiras, no Maranhão, fora do estado, mas se ele tiver acesso à internet e tiver de posse dos documentos básicos, que é a identidade, CPF e os dados do endereço do aluno, ele pode efetuar esta pré-matrícula. É a primeira fase. A segunda fase é a fase de confirmação dessas matrículas, que será, aqui no caso do Paulo Freire, a partir do dia 16 até o dia 18 de janeiro, onde o responsável do aluno, ele virá para a escola, trazendo esse comprovante da pré-matrícula e a documentação que a gente exige no ato da matrícula, certo? E já respondendo já algumas perguntas de alguns pais, não precisa no dia 16 ter prioridade de chegada, prioridade da vaga da manhã, prioridade da vaga da tarde, porque essa seleção é feita automática no sistema. A partir do momento que o aluno entra no site, no dia 9, que vai estar liberado a partir das 9 horas da manhã, o aluno escolhe o município, que ele vai fazer a pré-matrícula, do município vai aparecer as escolas, ele escolhe a escola e escolhe o turno. O que é que acontece? Quando o turno da manhã, que no nosso caso aqui é o que preenche primeiro, quando ele lota, aí fica disponível o turno da tarde. Mas é importante dizer para os alunos que tem vaga para todos, certo? Tem vaga para todos. Todos os alunos serão matriculados. Muito bem. O gestor da escola Newton Neves, professor Ivanildo, está aqui ao lado da gente também. Professor Ivanildo, é importante a gente ressaltar mais uma vez o período de pré-matrícula e o período de confirmação dessa matrícula. O período de pré-matrícula começa a que dia? Começa, em primeiro lugar, bom dia a todos. O período de pré-matrícula se inicia no dia 9, segunda-feira, às 9 horas da manhã. E as matrículas vão iniciar dia 16. É interessante que as pessoas que fizerem as matrículas levem o formulário impresso e se direcione à escola na semana seguinte, ou seja, dia 16, e assim, no momento em que a pessoa se direcionar à escola, receberá uma lista de materiais que deverá levar para a escola no ato da matrícula. Só uma observação. Quem tiver escolhido no sistema pela manhã, vá pela manhã. E quem tiver escolhido à tarde, vá pela tarde. Um outro questionamento, os alunos que irão fazer a rematrícula. Lá na nossa escola, nós iremos fazer as rematrículas depois das matrículas, ou seja, lá pelo dia 23, 24, por aí assim, nós estaremos fazendo a rematrícula dos alunos. E mais uma vez eu quero reforçar aqui o que o professor Walter falou. Nós temos vagas para todos os alunos. Antes de iniciar o lançamento desse edital, a Seduc nos enviou o preenchimento de um formulário para que mandássemos para eles uma previsão da quantidade de turmas. Então, a Seduc, ela trabalha com 45 alunos por turma. Então, lá na nossa escola, nós temos aproximadamente 135 vagas. Então, não se preocupe, não precisa correria, né? Que nós iremos assim, estar matriculando todos os nossos alunos. Só uma observação importante também, como a nossa escola recebe uma grande demanda de alunos da zona rural, e aos pais que não tiverem acesso à internet ou à lan house, pode procurar a escola que nós estaremos efetuando as matrículas dos alunos da zona rural. De todos os alunos da zona rural que terminaram o nono ano, a escola se plantifica em fazer as matrículas. Muito bem, importante ressaltar que não precisa correria, mas é importante se atentar a esse prazo aí de pré-matrícula, que começa agora dia 9, a partir das 9 horas da manhã. E também, pessoal, é importante destacar uma informação bem importante, precisa para todos, e que se, por exemplo, a Seduc lançou esse comunicado, mas ainda não liberou acesso ao link, ao site, para fazer a pré-matrícula ainda. Se você for tentar entrar lá no site da Seduc para fazer ou ter acesso a qualquer informação sobre o link lá de pré-matrícula, ainda esse link não está disponível, só vai estar disponível a partir do dia 9. Então, portanto, vai dar erro quando você procurar lá o link no site da Seduc lá no edital, tá bom? São essas informações, a Secretaria Municipal de Educação também deve abrir nos próximos dias as informações com relação à matrícula, rematrícula da rede municipal de ensino. Então, a gente traz essas informações assim que possível para todos vocês. Até mais, pessoal! Legenda Adriana Zanotto